Quem que é o mesmo? Kevis, Alanzoca, Guepa, Zoc e LKN. E é rush e meio, rapaz. Rush é no meio, família, foda-se. É o rush e meteoro. Rush, foque you, foque tu, foque você. Cabeça tão fechada que parece fimose. Essa é a equipe da supremacia. E vem o Felps marotamente. Receba duas kills já feitas pra equipe do Brasil. Temos ali o lato da contenção avançando contra a Zoc. Cinco contra dois. Alanzoca tá vivo. Rapaz, ó, os caras pegaram duas M... Puta, M4 fimose do taquinho, viu? E vem o do mal. Do mal se acertar no HS... Cara, se der... Beleza, beleza. Beleza, 3x1. Não tem como perder, né? Não tem. Welcome to the clutch, Bartinho. Vai, Bartinho. Um rolo compressor, rapaz. Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta em cena pra vocês em parceria com o Show Podcast e o Moodle RT. Basta entrar no link na descrição e participar. Lembrando, só se inscrever no canal deles e pronto. Tamo junto e bora pro vídeo. Ô, Felipão, precisamos de tiro. Mas bão de skin os caras são, viu? É só skin draba. E o lato! Duas kills. Comendo mentes. Um caçador de ilusões dentro da B. Cocofelps. Pop flash só foi. Acelera. Um pitbull sem coleira. E deixamos o Alanzoca na capa da gaita. No chassi do grilo. E no cara a cara. Sem chamar no inbox. Poxa que foi. Nossa. Né? Cancelar. É, vai que eu sou cancelado, né, cara? Sem querer, né, mano? Uma frase inocente. Mas sabe como é que é, né, cara? O jovem dinâmico de hoje em dia, né? Aí vem a Luisa... Como que é a Luisa Mel? Ou a Luisa Sonza? Não, a Mel, né? Aí vem a Luisa Mel enchendo meu saco, né? Ah, não sei o que. Pitbull, cachorro violento. Coitado do Pitbull. Tão fofinho, né? Nossa. E o Zock, aquele strafe do Zock foi bom, viu? Enganou bem. O Zock fez um bom strafe ali, né? Parecia o Lambari obeso, né? Strafeando, né? Incrível. E temos ali o Caps. Ficou pra... Faz hora aqui. Foi o Leandro. Leandrão, você relaxa, viu? Cancelado de novo? Porque eu falei do Lambari obeso? Puxa, é verdade, né? Nem sei o que eu posso falar. Senão o sindicato do Lambari vai vir... Puxa. Puxa, é verdade, né? É verdade, né? Puxa, nem isso eu mais posso falar, cara. Nem posso falar mais nem do Lambari obeso. Eu posso falar do Ornitorrinco com Cãibra? Também não vou falar, né? Porque o sindicato do Ornitorrinco vai vir... Puxa, foda, né, mano? Ah, gente, tá difícil, viu, mano? Ih, eu não sei nem que posição que esse time tá no campeonato, velho. Por enquanto tá 5x0, assim. Vê todos conformes, né? Claro que os caras podem voltar pro jogo, senhor Douglão. Pode, mas... Nós é GodSent, né, velho? Que o buraco é mais embaixo. E só os tolos são tolerantes, como diria meu vô Augusto. 40 segundos. O tempo está passando. A equipe da Supremacia passou na manha, viu? Na pontinha do PR. Os caras não... O time do MIBR, da GodSent, nem sabe, hein, mano? Vem a Bang! Já entendeu o que é pra A, né? Olha o Bartinho. O Bartinho também tá a mais, hein, família? E o Taquinho não teve como, cara. O Taquinho, eu acho que ele esperou pra ficar no limite pra tentar surpreender. Mas os caras foram pra cima dele pra conferir no areia. Agora temos um Wingman. O braço direito. Dois contra dois. Do mal. E Lato contra Guepa e Zoc. Faz um duelo bom aqui, hein? 5x1. Será, gente? Do mal. O do mal, ele sabe que tem um cara no bombe. E já explotou o cara da areia. Então é Tami Tami. Quer ver? A Tuf. E o outro. Vocês não entendem, CS, né? Vocês não conseguem ver, né? Um jogador promissor, né? Que nem eu jogando em live. Fazendo jogadas de estilo do mal, né, cara? E o Bartinho! De M4 fazendo chuveira rajadas. Esquerda de lá, direita de cá. E a supremacia segue firme, tomando no centro. 6x0 por enquanto. Um round e um half controlado. Felps com uma AWP. Felps tá brincando, né, de AW, né? Ele tá... Esse é o rabo de arraia, viu? Canela seca. Não é tão velha que tem lente de pó nas tetas. Estão brigando, né? Brigaram aqui, já percebi já. O Léo Dias já até divulgou essa notícia. Briga na supremacia. Deu desbam, deu desbam, deu desbam. Deu tapa na cara do outro. Falou que pegou a irmã do outro. Desbam, meu príncipe. E vem o Alanzoca babando, viu? Lato. Duas AWPs, hein? Tome! LKN? Ele é corajoso, hein? O Alanzoca... Você viu que o Taquinho tava... Você viu que o Taco tava realmente nervoso ali. Você percebeu, né? Que a milha dele tremeu, né? Nossa, percebeu, né, família? Esse é esse gol, tá? Seja em narração, seja em jogatina, seja em patifaria, tá bom? E o Felps, no escope? Receba. E claro, se você quiser acompanhar, né, gente? O time da GodSent nessa trajetória da ICA Advanced. Só seguir o canal, que aqui nós cobriremos todos os jogos da GodSent, tá? Todos os jogos da GodSent passarão neste humilde canal. Tá bom, Dona Maria? Felps, mais uma vez! Ui, rasgado. Lido como livro. Aí o cara foi bem, o cara foi bem, o cara foi bem, o cara foi bem. Hum! Ah, vamos entregar, né? Olha o cara, mano, tá perdido. Meu Deus, o cara tá perdido, irmão. Muito obrigado, viu? Cara, faz sempre que eu recebi a bits, hein, mano? Faz um tempão, mano. Porra, obrigado, viu? Obrigado. Resolução? Tô transmitindo no Full HD. O Cal, Full HD. Você pode perceber que o jogo tá pegado, que a gente tá falando de resolução, né? Pra você ver, né? O jogo tá, hum, a milhão. A gente tá falando de resolução aqui, viu? E temos o Lato, mais uma vez. Ele, Zoc, no confronto direto. Lato vai abrir. Só que domingo vai ser às 10, Xande, gravatinho. Tá? Só amanhã mesmo que vai ser, né? Às 8. Que outra! Reozevo, Azoc, que bela bala. Contra Felps, do mal, estreifa. Mano, olha os caras estreifando, mano. Olha o Alanzoca, ele tá louco. O Alanzoca parou de jogar Rocket League e tá aqui no CS. O cara tá louco, o cara tá louco. E o Taquinho? Vem cál de cana gelado, rapaz. Meu, no time do Brasil, velho. Tá usando a tática do Voz de Galinha da Noite aí. Puta que pariu, cara. Toma! Pô, mas os caras da supremacia também, velho. Porra, os caras tão com ping ruim, monitor desligado. Aí é duro pra mim, né? Aí também não dá, né, família? Não, com todo respeito, com todo respeito. Né? É que os caras tão jogando daqui da América do Sul, né, mano? Aí é foda, velho. Aí só, gente, de verdade. Eu acho que deveria fazer um ponto a supremacia, tá? Ah, pelo menos um, né, mano? Pelo menos um, né, rapaziada? Pô, umzinho, né, mano? Não, umzinho, 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 não. Humilde, velho, humilde. Vai falar que você não ia querer um pontinho. Agora o ziquei forte, hein? Não, o Lato tá lá. Quase, vai. Não, melhorou o Piru. O Piru melhorou, o Piru melhorou. Vou virar funkeiro, tá? Já tá decidido. Revoada. Final de semana, esquece, estourado. Ezeque B, vamos pra B. Entra na B, cocô. Bartinho, grita, Bartinho. Coloca a minha foto na sua parede. Lato. O Nabalita, Zoc. Respira por aparelho, seu Lato. Cadê o Lato? Lato ali, do Pedro Asquil, do Taco. Vai merendar alguém, rebocar, arrancar o lençol do fantasma? Bartinho, desvia. Opa. Ah, mas aí, Bartinho não tem como, né, cara? Bartinho não tem como, né, cara? O Feliz falou assim, Bartinho, vou dar um tiro em você pra ele ficar mais fácil pros homens. Ah, 41 não é 44. Vai falar que é? Não é, não é. Né? Bom, só se eles forem o primeiro de baixo pra cima, né? Mas também não é, mas também não é. Temos o Bartinho por ali. O Bartinho tomou um tap. Mano, de verdade, gente, não tem como, velho. Não tem como, rapaziada. Não tem como. Fala, senhor Swisher! Swisher, a big fan here. Gente, mandem um abraço pro Swisher aí, viu? Esse é game, Swisher. O nosso americaninho fofinho, velho. Ó, mandem um abraço pro Swisher aí, velho. Cara, gente, boa demais, viu, velho? A gente boa demais, cara. O Swisher a gente boa de pra caralho, velho. Hello, Swisher! Nice to meet you, bro. A gente boa demais, galera. De verdade mesmo. Ai, saudades da minha EA, gente. Puxa, deu até tristeza, mano. Saudades da minha EA Gaming. Puta, quando a gente ganhou. Porque a EA, não sei se vocês sabem, gente. Mas a EA Gaming só tá engraçadão, né? Humor, né? Humor. Eu tô bem, né? Bom. Puxo e B. LKN. Os caras tomam pelas coxinhas já, viu? E do mal, tome. Bom, gente, se pá... Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Tchau! 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 Obrigado.